Olá pessoal do canal, e eu descobri uma coisa, o jogo me deu baú de graça, desculpem esse cara, deixa eu te colocar aqui em uma posição que eu possa ser visível pra todos. Ótimo, enquanto tem alguém gritando lá no fundo, vamos abrir 24 baús galera, foi uma espada boa, essa espada aqui é rara, pena que não foi uma espada, 9, 23, eu ganhei uma ombreira. Enquanto o vídeo vai rolando eu vou caçar mais cremosas. Bote de waifus, quem não quer ter um? Venha para Santias, aqui você tem acesso a um bote de waifus com uma longa, longa, longa lista de garotas bonitas, de animes, de seus sonhos. Inclusive o que ele que pegará rias é um dos mais sortudos. Ai! Case com as garotas os seus sonhos, venha para Santias. Ah, vou caçar quase que não existe. Pessoal, eu estou prevendo, vai vir coisa boa nesse baú. Nããããã. Não veio a saúde. Não, esse baú veio um troço bizarro aqui dentro. Ah, agora veio uma ombreira estranha. Ah não, Pig's Note eu vou jogar fora Ah, Shadow of Elf Armor completa que não mostra as tetinhas Tomara que venha a Dr. Snow em um desses bots Desativa Não, anima a capinha Pessoal, vejam só Olha só gente, conseguimos Beast Binder E realmente esse é o meio estranho Ah, explica pra ele cara, estamos durante uma gravação, bem-vindo ao vídeo Beleza galera, estamos conseguindo muitos itens bons Agora vamos ver se sai alguma coisa boa Beast Binder Armor Pena que eu não uso o set Beast Binder Mais 10 baús galera, vamos ver se dá sorte grande Hum, até que essa porra é feia pra caralho Ótimo Venom Beast Binder, mano Conseguimos o Beast Binder normal e o com veneno Temos o Beast Binder Belt Venom Beast Binder Shoulders Shadow of Gloves Faltam 5 baúzinhos, gente 5 baús normais Vamos ver se tem sorte Ah, essa eu já tinha Ah, pessoal Vamos lá Sorte, sorte Teven, você acha que vai virar uma arma boa? Viu a... Yes, 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 yes Três últimos baús, vamos lá Torça aí pra vir a menina dos meus sonhos, vai, vai, vai Também Não, eu acho que o vídeo vai ficar mais 18 se dizer os nomes delas A ideia, a menina dos seus sonhos não era Elisabeth Eu tenho muitas meninas dos meus sonhos 136 coins Ah, consegui a bota do Shao Kahn Então é isso, galera Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Eu gastei todos os meus baús aqui Acabaram todos eles É, eu abri todos Até o próximo vídeo Meu inventário ficou um pouquinho cheio Eu nem consigo mais mexer ele de tão bugado Com licença Jabá E venha para Santias Seja gado, 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 gado O Paqui sente já gado suficiente aqui na Santias, tá? Até o próximo vídeo e... Tudo bem, Teven, quer fazer o tururu de novo? Vamos lá, nós dois, vai Um, dois, três e... Turururu Turururu